Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando em sua chamada recusada Você na rua e eu em casa Naquela dada, usando nada Não é meia, hoje a gente larga Que que ela até não passa? A noite acordada, na cama pelada A noite é varada, esperando pra esfregada Que que ela até não passa? A noite acordada, na cama pelada A noite é varada, esperando pra esfregada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai bebê, vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba A minha porta, coração Bora! É me citar, né? É a mãozinha, é a mãozinha É a mãozinha, é a mãozinha É o palozinha Você é a mãozinha, eu não fugir Pra quê? Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela sala Não só não nada, não é meia Hoje a gente larga Vem que eu largar, não passa A noite acordada, na cama pelada A noite é varada Esperando pra espregar a raba Quem quer largar, não passa A noite acordada, na cama pelada A noite é varada Esperando pra espregar a raba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Abre a porta, coração Ah, 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 é Miss Cidane, era o Amor É o Sinhas de Sassão É o Paulo Pires Eu sou um pai de mão Sou um de paledão Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê Tapa, 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 tapa a varada Tapa, tapa, tapa a varada na raba Abre a porta, coração Tapa, 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 tapa a varada na raba Mário Fernandes de Macio, sensação Mário Fernandes! Tudu! 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 Upro, tchau Corro pra ficar contigo Meu ponto pra que essa vozinha no ouvido Vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai, bebê Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar, me chama eu vou Eu vou te amar, vem Bota swing, bota piseiro Chama na pressão dos paredores Alô Mari Fernandes Isso é vacio sensação É pra lascar o paredão Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Quando quiser me usar, me chama bebê Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas Aquelas paradas loucas que eu faço com você Tem que respeitar Tem que respeitar Sou um Mari Fernandes Cê bacia o papão Chama no piseiro Bota suígui, bota piseiro Raja na pressão dos paredões Cê é uma banda, é? Acho que é, viu? Troca! Pega! Emice e marinha A praba da rosadinha É a sensação do paredão Chama na pressão Era eu entrando em casa e ela gritando Safada Onde é que dança? Tava ordinário Eu te liguei Só deu ocupado O taquivarinho eu tô ferrado Pega aqui, calma, amor Fica tranquilinha Tava com a galera só tomando a geladinha Oh, calma, amor Relaxa o coração Só tinha macho, deixa de confusão Olha cachorro, safado Bandita e vagabundo Só vive no meio do mundo Só vive no meio do mundo Vacila comigo que tu vai tomar Um chá de chico Pra tu respeitar Olha cachorro, safado Bandita e vagabundo Só vive no meio do mundo Só vive no meio do mundo Vacila comigo que tu vai tomar Um chá de chico Pra tu respeitar A sensação Pacinho, sensação MC Mari, safadão A praba da rosadinha A sensação Do paredão Se era eu entrando em casa e ela gritando Safada O dia que tu tava O dia que tu tava ordinário Eu te liguei Só deu o covado E agora? Puta que pariu Eu tô ferrado Calma, amor Fica tranquilinha Tava com a galera só tomando a geladinha Calma, amor Relaxa o coração Só tinha macho, deixa de confusão Olha cachorro, safado Bandita e vagabundo Só vive no meio do mundo Só vive no meio do mundo Vacila comigo que tu vai tomar Um chá de chico Pra tu respeitar Olha cachorro, safado Bandita e vagabundo Só vive no meio do mundo Só vive no meio do mundo Vacila comigo que tu vai tomar Um chá de chico Pra tu respeitar É o som do paredão Só o som do que é pra tocar no paredão Bota no piseu Vinícius, mares, safadão Imagina o sensação É pra tocar no paredão Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil Pra mim não tá fácil não Eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mulher tá gostosa Ela é profissada, mas ela vem me seduzindo Rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente Até com a tua mente Com ela e chapa é quente Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais Aqui saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga Eu disse volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce e me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transói é gostosa demais Volta rapariga É um solinho do paredão Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil Pra mim não tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré A mulher tem gostosa Ela é profissada, mas ela vem me seduzindo Rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente Mexe até com a tua mente Com ela e chapa é quente Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais Já que saudade daquela tua sentada pro pai Já que saudade daquela tua sentada pro pai Rapariga Eu disse volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce e me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais Já que saudade daquela tua sentada pro pai Eu disse volta rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce e me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Todinho produção Amor do V Se é macio papá Simbora véi Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela ainda até o João e a galera animada Já avisei de longe, ela balança no budão Sai daí, não ria, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela ainda até o João e a galera animada Já avisei de longe, ela balança no budão Sai daí, não ria, deixa de provocação Eu tô dançando sim, tô revolando sim Faz um vídeo, tira foto, só me cosme Eu tô dançando sim, tô revolando sim Eu tô dançando sim, tô dançando sim Eu não vou parar Quero atenção Vou brim pra Postando o meu dom Eu não vou parar Quero atenção Vou movimentar Postando o meu dom Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela ainda até o chão e a galera animada Já avisei de loja lá balançando o mudão Sai daí, não ria, deixa de provocação Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada Ela ainda até o chão e a galera animada Já avisei de loja lá balançando o mudão Sai daí, não ria, deixa de provocação Eu tô dançando sim, tô rebolando sim Faz um vídeo, tira foto, só me cosme em mim Tá dançando sim, tá rebolando sim Eu não vou falar Eu não vou falar Quero atenção Vou movimentar Usando o meu dom Trabalha a bênção dos paredores aí Nossa missão está começando Então, por favor, fasten os paredores e prepare for take-off Esse tempo de correr atrás já passou Esse coraçãozinho aqui E tanto apanhar Tô me amando, mas dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida Ei, se prepara pra sofrer Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Beijo Beijo Tô me amando, mas dei a volta por cima E chorou Solinho pra bater no parredor Chama Vai Esse tempo de correr atrás já passou Esse coraçãozinho aqui Esse coraçãozinho aqui E tanto apanhar Tô me amando, mas dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da minha vida Ei, se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Beijo Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Beijo Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Quando vem essa boquinha Outra boquinha Beijo Se prepara pra ruer Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha Beijar Olha, tá pensando o que? Você tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e já já esquece Pois tu não me merece Mas o jogo virou Tô reversendo a situação E quem mandou escolher a farra e o paredão E eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, chama Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Se vou me maltratar Você tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e depois esquece Tu não me merece Tu não me merece E mais um jogo virou Tá reversendo a situação Quem mandou escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, baixinho Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Chegou a minha vez maltratar Puxa papai, é pra tocar o palidão Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom 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 Vai, vai, chama, chama Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu pó repassar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Podendo dom, 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 dom Isso é Zé Felipe e Marcio Sensação É mais uma pra cabeça Chama! Sucesso no açaí E se amassou papai Tem que respeitar Tem que respeitar a sensação Olha o suí Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada Fita chapada de cachaça E quando liga o paredão Ela fica descontrolada No paredão Vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando liga o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela tá jogando a raba Chega pertinho dela Vou mandar dar uma zentada Olha pra rabada essa safada Olha pra mim assim se começava a dar Gosto de descer Sei que eu faço gostosinho Uma linda viela no escuro Você sabe que eu faço gostosinho Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu pós Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu pós Sou do paredão Sou do paredão Tchau Isso é macio papai Isso é uma banda É não, é só o teclado Seguração Vai Eu cheguei no piseiro Vejo essa safada E tá chapada de cachaça E quando liga o paredão Ela fica descontrolada No paredão Vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro Vejo Toma E tá chapada de cachaça E quando liga o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela Vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra rabar Nessa safada Se olha pra mim Assim se começar Quase Eu gosto de descer Sei que eu faço gostoso Toma ali Toma ali Ela me escuta Você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu pós Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu pós Abraço no paredão Se não for, segue Vai começar o repertório De Giovanni Guedes Alô, Giovanni Pra mexer com o coração Como pode ser Gostar de alguém E se tal alguém Não sei se eu Fico desejando nós Gastando mapo Do sol postal Mais ninguém Peço tanto adeus Para esquecer Mas só de pedir Me lembro Minha linda flor Meu jardim será E meus melhores beijos Serão seus Sinto que você É Ligada a mim Sempre que estou indo Volto atrás Estou em treca pontunista Sempre só Esperando um sim Ou nunca mais Ou nunca mais É tanta graça Lá fora Passa o tempo Sem você Mas pode Se ser Amado E tudo Acontecer Tênis histórico Tênis histórico Alô, Willi Meu amigo Luquinhas Chama Chama Alô, Massal Meu irmão Você tem a senha Alô, Nile É tanta graça Lá fora Passa o tempo Sem você Mas pode Se ser Amado E tudo Acontecer Quero dançar Com você Dançar com você Quero dançar Com você Dançar com você Quero dançar Dançar com você Quero dançar Com você Dançar com você Quero dançar Lá, 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 Lá Pegada de vaqueiro Lá, 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 Lá Tava de vaqueiro Lá, 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 Lá Ei, musicão Parceiro inglês e caminhão Diferente Pronto Salto alto pelo par de portas Barco a vida louca Na cidade pra morar Mas eu na roça Pronto O carro importado No cavalo Tarriada os quatro pneus Pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rave dela agora é um piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada é na rave do vaqueiro Uma mulher dessa Vale mais um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela Valeu a pena Nunca mais Eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta No nosso ninho Vou dar de prazer que a ela O vaqueiro Eita a música do rio Respeita a sua vida Eita a música do rio Eita a música do rio Tronto Salto alto pelo par de portas Barco a vida louca Na cidade pra morar Mas eu na roça Tronto O carro importado no cavalo Tá arriada os quatro pneus Pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rave dela agora é um piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada é na rave do vaqueiro Uma mulher dessa Olha e mais um caminhão Cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia Agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela Que a escolha dela Valeu a pena Nunca mais Eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta No nosso ninho Vou dar de prazer que a ela O vaqueirinho Sucesso meu parceiro Guilherme Dada Ao cadernetar Alô Givar Barreto Posto GV em Caraúmas Xiracenei WBCV Toda noite eu durmo Olhando a sua foto No papel de parede Do meu celular Não sei não Não sei não Como a água do mar E quando isso acontecer E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era Distante vai ser Tão difícil de separar Como a água do mar Nayane Lingerie Sempre onde quer que eu vá Só um pensamento em qualquer lugar Só penso em você, em querer te encontrar Só penso em você, em querer te encontrar Lembro daquele beijo que você me deu E que até hoje está gravado em mim Quando a noite vem, fico louco pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos, me falando coisas de amor Sinto que me perco no tempo, debaixo do meu cobertor Eu faria tudo pra não te perder Assim Mas o dia vem e deixo você ir Eu faria tudo pra não te perder Assim Mas o dia vem e deixo você ir Isso é Luiz Fernandes Pra que falar Se você não quer me ouvir O giro agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abre Abra a janela E veja Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É a imensidão Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que é tudo em um céu Esse amor Oh, oh, oh Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sucesso, safinha, big love Escuta aí, meu irmão Esse amor Ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense Nunca diga não Nunca perca a razão Nunca perca a razão Desse amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que é tudo em um céu Esse amor Oh, 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 oh É tudo em um céu Esse amor Oh, oh, oh Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Enlouquecer Você, minha vida, meu céu Ai, ai, ai Vem me dar prazer Esse amor Oh, oh, oh É, todo em um céu Esse amor Oh, oh, oh Sempre lhe pertenceu Equipe da B.O.A. Divulações Rodrigo Cireir e Pedreira Atratalô, meu irmão Ei, 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 ei Alô Recoba, Piseiro Caniri Escuta aí, filho Reggae! Repertório novo! Seja mais esticado Simbola! E porra, essa menina é piranha Não sou cabeça branca, sou apenas um novinho Que te banca, ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, mano, só quer minha grana Ela quer se envolver, se envolver tua bomba balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Pra eu tá lá em casa com essas amigas piranhas Tô tudo liberado, tira a roupa e não cega o canha Se passar no teste, vamo pra pôr de cabana De carro esportivo, cê sabe, tirando onda E vamo lá no shopping bolançado de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver tua bomba balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança Fala que no final da noite ela quer ir pra minha cama E brota lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver tua bomba balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança Você é o melhor repertório do Brasil Chama, chama Bora bola CD E porra essa menina é piranha Não sou cabeça branca, sou apenas um novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana E não quer nada, sério mano Só quer minha grana, ela quer se envolver Se envolver tua bomba balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa com essas amigas piranhas Ela aqui tudo liberado, tira a roupa e não se acanha E se passar no teste, vamos pra pôr de cabana De carro esportivo, se sabe, tirando onda E vamos lá no shopping bolançado de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Bota lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver tua bomba balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança E no final da noite ela quer ir pra minha cama E brota lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver tua bomba balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança É pra tocar no paredão Bora lá, Lula Maia Pé de fruta Sim, eu não consegui dormir Não é cafeína, não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Isso é barulha Se eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena É culpa da morena Do beijo da morena Se na barulha, se na barulha Se na barulha, se na barulha, se na barulha, se na barulha Éまで maio, se na barulha, se na barulha, se na barulha, se na barulha Eu sei lá, não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Se até deitado no colo da loira, eu lembro da morena Chama na conversão Olha o meu daqui E olha a pisadinha rua que eu lembro doido No meu bolso de fadas, um capinteiro Sozinho sem nada, também sem dinheiro Amava a princesa, mais linda da terra Mas tinha certeza, que nada era pra ela Mas o que ela passou, sem nada saber Quando viu lá o amor, corre depois de viver Se eu fosse capinteiro, e você a princesa Eu sem dinheiro, você com nobreza Diga meu benzinho, se você me amaria E com todo carinho, comigo casaria Diga meu benzinho, se você me amaria E com todo carinho, comigo casaria Se eu vá queira abençoar por Deus Mais linda da terra, mais linda da terra Mas tinha certeza, que nada era pra ela Mas o que ela passou, sem nada saber Quando viu lá o amor, corre depois de viver E se eu fosse capinteiro, eu sem dinheiro E se eu fosse capinteiro, você a princesa E com todo carinho, comigo casaria E se eu fosse capinteiro, você ia estar E se eu fosse capinteiro, eu sem dinheiro Tu me lasou de um jeito que eu fiquei impressionado Raqueira diferente, show, vai apaixonado Tu me lasou de um jeito que eu fiquei impressionado Raqueira diferente, show, vai apaixonado Subiu, subiu Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu café eu não vai mais sair Eu sou o tombo perfeito pra ir no dia Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu café eu não vai mais sair Eu sou o tombo perfeito pra ir no dia E abra a bola e solta o som e vou dançar porra, mili Meu beijo chegou, papai Mas recebe o do pincel Chamada, bota, tchau Tu me lasou de um jeito que eu fiquei impressionado Raqueira diferente, show, vai apaixonado Tu me lasou de um jeito que eu fiquei impressionado Raqueira diferente, show, vai apaixonado Subiu, subiu Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu café eu não vai mais sair Eu sou o tombo perfeito pra ir no dia Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu café eu não vai mais sair Eu sou o tombo perfeito pra ir no dia Eu sou o tombo perfeito pra ir no dia Eu sou o tombo perfeito pra ir no dia Eu haven't felt like this for such a long time now Eu sou o tombo perfeito pra ir no dia Não há mais que eu posso fazer para você agora I wake up at night with my head in the clouds from the speed With a dream that I found, all my dreams were come true For me it was all a dream So it seems that the world has changed the set for me And I don't know what's going on Where did it all go wrong? Are you still there for me? Or can you just stay here? I came out when you are here I haven't felt like this for such a long time now There's nothing more that I could do for you right now I wake up at night with my head in the clouds from the speed With a dream that I found, all my dreams were come true For me it was all a dream So it seems that the world has changed the set for me And I don't know what's going on Where did it all go wrong? Are you still there for me? Or can you just stay here? I came out when you are here For me it was all a dream So it seems that the world has changed the set for me And I don't know what's going on Where did it all go wrong? Are you still there for me? Or can you just stay here? I came out when you are here Ela tá solteira mas eu tá carente Revoada não me entende No bailão joga o bumbum Coração de gelo mas a raba é quente Carinha de bebe mas ainda sente Não se apaixona por homem nenhum Juro, 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 juro Ela tá solteira mas não tá caliente Revoada não me entende No bailão joga o bumbum Coração de gelo mas a raba é quente Carinha de bebe mas ainda sente Não se apaixona por homem nenhum E olha a sentadinha dela Vai, 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 vai Eu vou até bater palma Pra raba dela Vai, 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 vai Melhor repertório do Brasil São Jonas esticado E olha a sentadinha dela Muito gostosinha ela Eu vou até bater palma Pra raba dela Bota preta, 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 cara Bota preta, 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 cara Alô, Felipe, gravações Assis.com Subiu, subiu Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chaveu não vai mais sair Eu sou o tombo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chaveu não vai mais sair Eu sou o tombo perfeito pra iludir E abra a bala e solta o som E volta a safarão, menino E o bem chegou, papai Mas recebe o do pincel Chama lá, bota, tchau Uhul Subiu, subiu Subiu, subiu Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chaveu não vai mais sair Eu sou o tombo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chaveu não vai mais sair Eu sou o tombo perfeito pra iludir Você tem que ser o tombo perfeito pra iludir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh Rosa, foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh Rosa, oh Rosa, foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Junta a mala e vão-se embora Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo, apostei todo meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de plástico E um cachorrinho latindo pedindo churrasco Por ela eu virei o apostador Só pra ganhar o seu amor Oh Rosa, oh Rosa, foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh Rosa, oh Rosa, foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh Rosa, oh Rosa, foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh Rosa, oh Rosa, foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Junta a mala e vão-se embora Junta a mala e vão-se embora, Rosa Oh Rosa, oh Rosa, foge comigo se hoje eu ganhar Tem coragem de me procurar depois do que rolou Ainda tá recente, eu termino da gente, para por favor É que quando tu chega perto de mim, perco o controle, o coração Fica em tempo de sair pela boca, dona da gente já tá sem roupa Por favor, sume logo daqui, tô lá um beijo de recair E eu tô lá um beijo de recair Por favor, sume logo daqui, e eu tô lá um beijo de recair E eu tô lá um beijo de recair, tu nasceu com dó de melodia E como é que tem coragem de me procurar depois do que rolou Ainda tá recente, eu termino da gente, para por favor É que quando tu chega perto de mim, perca o controle e o coração Fica em tempo de sair pela boca, do nada a gente já tá sem roupa Por favor, some logo daqui, tô a um beijo de recair E eu tô a um beijo de recair Por favor, some logo daqui, tô a um beijo de recair E eu tô a um beijo de recair Tu nasceu com dó de me enlouqueir Vou lá, arejeirar, meu safado E por favor, some logo daqui Tô a um beijo de recair Tô a um beijo de recair Por favor Por favor, some logo daqui Tô a um beijo de recair Tô a um beijo de recair Tu nasceu com dó de melodia Tô a um beijo de caira Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto